Música 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 Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Você sabe o que é 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 Amém. 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 Canta Mare. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem muitas coisas que vão mentir Pra cáøreir É uma amostra Com toda a galera Com toda a galera Com toda a galera E favorecem Vá pra nada Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Gostaria! Meu filho é que está querendo a mulher que ela se fez E eu quero que ela se tivesse e a minha tachada A minha tachada A minha tachada Hoje é que eu tivesse 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 Amém. 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 Esse é o processo de ser feina de qualquer certeza, como você pode falar sobre isso? Quem é você tem a ideia? Essa é essa! Essa é a séção de todas. Esse é o processo de ser feina. Esse é o processo de localização de ser feina. Oh Jesus! Esse é o processo de ser feina de benedintos. Se você só não cacarecer a vida não Você pode atravessar a vida Ai, caramba Jesus 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 Papel, 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 papel Amém. 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 Pessoa, 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 Pessoa e Diasro, Pessoa e Diasro. Amém, amém. Amém Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Aê sim, eu tenho medo. 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 Aê sim. Aê sim, eu tenho medo. 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 Aê sim. Aê sim, eu tenho medo. 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 Amém. 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 Só detrás da sua alma Será que só detrás da sua alma Onde vem nós Acho que não pode Só detrás da sua alma Só detrás da sua alma Amém. 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 A gente não vai ficar com a coragem de Deus. Amém. Amém. A gente pode declarar que Deus devem fazer muito, 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 muito. A gente pode declarar que Deus devem fazer o que Deus devem fazer. Amém. Então, há uma grande especialidade que Deus devemos nos salutar. Vamos nos salutar. Amém. Muito gostoso. Obrigado. 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 Vamos fazer o Claudão Jesus que diz assim então, A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver o capítulo 16. Et elle commença de l'humilier, et sa force se retira de lui, le verset 20. Et elle dit, les Philistines sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, et se dit, je m'en irai vers les autres fois, je m'en irai comme les autres fois, et je me dégagerai. Or, il ne savait pas, or, il ne savait pas, que l'éternel s'était retiré de lui. Parole du Seigneur, on dit Amen. Amen. En nous les sommes 24, en nous les sommes 24 maintenant, nous sommes capables d'avancer le somme 24. On a pris le verset 3 jusqu'à 5. Le verset 3 à 5 lui dit, qu'il faudra monter à la montagne de l'éternel, qui serait le roi jusqu'à son lieu de l'éternel. C'est le verset 4, il dit, celui qui a aimé l'innocent et l'éternel, puis celui qui ne vit pas son âme aux mensonges, et qui ne vit pas trompé. Résultat, ce qui s'est passé, c'est qu'il obtiendra la bénédiction de l'éternel, la misère du corps du Dieu de son sommeil. Alléluia. On moune dit Amen. Amen. Demi que moune dit l'éternel, l'éternel est insensible, mais je promets que l'éternel de l'éternel, qui ne vit pas l'éternel, Osana a aussi pour l'éternel, vous pouvez passer à l'éternel ici avec l'éternel. Je pense que l'éternel a trop longtemps, il faut le mettre à l'éternel. Maintenant, le texte que nous avons dit là, c'est deux textes qui sont intéressants. Le premier texte là, c'est une histoire que vous comprenez bien, c'est une histoire de l'éternel, c'est une histoire de l'appel, une histoire de l'homme que vous avez mis un regard spécial sous la vie. Ah, je sais qu'il y a une histoire de l'homme également, que vous avez mis un mission spéciale. Même si tous les chrétiens que vous avez choisi, nous avons mis un mission spéciale. Il y a une histoire spéciale. Peut-être qu'on a ignoré les missions que vous avez mis, peut-être qu'on a pas joué avec les missions que vous avez mis ou pas mal de trop d'importance. Ou bien, peut-être qu'on a passé à côté. Ça qu'on lui veut également, distraction qu'on fait, qu'on a passé dans une mission que vous avez mis, ou qu'on a passé à l'île. Mais de toute évidence, quelque soit chrétien qui acceptait, quelque soit vous qui acceptait Jésus, qui vit devenu chrétien, ou qu'on a une mission spéciale. Et mission ça, ou vous supposez accomplir avant même que vous qui déter. Et c'est par rapport à mission ça, ou vous avez joué toute qualité de bénédiction que vous avez réservé sous la ville. Est-ce que vous avez à quoi ça veut dire? C'est par rapport à mission ça, ou vous avez joué toute qualité de privilège. Même si vous avez un sénateur, vous avez un député, lorsque vous avez déclaré un sénateur, lorsque vous avez placé en tant que député, il y a un ensemble de privilège que vous avez un négatif poste là qu'il y a de. Ça veut dire que vous ne pouvez pas marcher à pied, ou obliger à l'insécurité, ou obliger à l'insécurité, ou obliger à l'insécurité, ou obliger à l'insécurité, ou obliger à l'insécurité. Vous avez un député à l'insécurité, ou obliger à l'insécurité, ou obliger à l'insécurité, ou obliger à l'insécurité, ou obliger à l'insécurité. Vous avez dit un cadeau, les fonds cadeaux, mais tout ce qu'il y a de l'insécurité, c'est que vous avez compris à l'insécurité. Se ele não passe no búho para reclamar as pessoas que vão partir, eu não passei na terra, não passei na terra. Se ele não passei no búho. Mas eu não passei no búho. Isso é o mesmo. Então, o que você deseja que você vai para nós, é o que você vai para nós. Bom dia. Então, Samson é o que você escolheu. Samson é o que você escolheu. Samson é o que você escolheu. A sensação de uma missão especial. Samson é começou a fazer um trabalho especial. Ele começou a fazer um trabalho especial. Ele começou a fazer um trabalho extraordinário. D'ailleurs, quando a vida descreveu a vida de Samson, você não pode dizer que não é ordinário. Porque até agora, você pode ter uma missão, você pode ter uma missão, capacidade, uma missão, porque apoia a propriação, uma missão e rapididade. Você tem que escolher Deus. Um trabalho especial para que você esteja. o que é 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 tais acontecesse, devore tudo! Samson não tem que limites em termos de combate! Sim, o Senhor! wasmigamos! Foi uma pedra, foi uma fome que parece que isso ia ser e quando Samson viveu novamente. Samson disse que ele não era séduível, ele livrava tudo para que ele pua! Para vocês acharem que o Senhor! Então, nós vamos fazer o que? Nós vamos aceitar Jesus. Automaticamente, nós vamos aceitar Jesus. Nós vamos fazer uma graça especial para nós marchar de vitória à vitória. Porque todo mundo que aceita Jesus vai receber a graça de Deus. E essa graça faz qualquer que seja o que o que é 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 o que é. Que o que é o que é teve? Samson fez inimação! Samson fez tudo fora do passado! E era o batalho todas do passado, a que foi o batalho e o bateu da vitória! E o lance de proteção da vitória! Ele sabia que o ter Samson foi o mesmo a finalizado. Tinha Jesus! Ele vinha de糞gem, porque tinha com força enorme! Samson foi preparada para ER Independ houses. Ele а lembro que Samson foi cru ordinava dwarjosSc 음식! Samson vai comer no piège E Samson vai começar a regressir Que se diz você? Lá que Délila Diz Samson Dona o secret que ele faz Moum Pakabapua Samson vai secret Porque Samson vai não só Não só vai ter feito Não só vai ter cheveu Samson vai ter feito Mas quando ele vai secretar E bem, Lá Bílte de Kousá Mêssemos pariê Pônei Samson sôche no E um títor milho na vel Mêssemos pêcheve E bem, todos os fósitos que são Samson E um deplacê E bem, automaticamente Délila Dínal Mê filisteis ou Samson diz Mêne jombreu a lítia é devoré Cêê me jombreu a é devoré E Délila Díklé Il ne savait pas que o inferno foi retirado de nós. A sua, nós vamos falar de três tipos de chute. E é exatamente disso que nós vamos falar. Nós vamos falar de três tipos de chute porque nós vamos garantirmos a verdade, 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 nós vamos falar de três tipos de chute. Tudo com as vezes nossa mudança. Tudo com as vezes nossa mudança. Tudo com as vezes nossa mudança. Mas meu Deus explicado que tem que para permitir que o Mr Dabei nós vamos fazer três tipos de chute. É isso que nós vamos fazer, sem pensar na verdade. Nós vamos fazer o que para действitar lhe derrubar. Nós vamos fazer três minutos. Nós vamos fazer o que para mim? Nós vamos fazer três tipos de chute? Nós vamos fazer a prix insulin? Mas não, há três tipos de chute, três tipos de chute, a primeira forma de chute que exista é a chute, a parte partiel, a chute partiel, e depois se põe a consciência de cima e aí e decidiu fazer. Porque temos mais uma coisa, hmm se consumer está é, Esses são precisas não têm razão, mas termes poison, nas lembram, esta reaction significa que não há problema, a ou não que o tombe! a ou não que o tombe, não vai derrubar os jovens o problema é que no fome é é que o tombe, malgrado o pôr e o pôr e lá é que você quer saber é uma pessoa que existe uma jovem que tombeu muito tempo e o pôr e lá não pode falar porque imagina sobre e isso é o pior que eles que estão pôrchendo, é o pior que eles o pior que eles estão tentando O fato de que a manganha nous reactions nos moushes, o fato de que a manganha des pautos nos moushous, o fato de que a manganha é agress собственamente nos moushous, ou ne sa carité, ou ne sa carité, ou ne sa carité, parce que nous to actions nos mous Britney. Mais la bute de eu com'amus portable, ne verse que vos conformes mas si sonaluisem, informe par versa siddhav молодce. Par lueurpherma de l'intelligence, raf fait que vous dess МУER que la lie, vontade de lui sa crie un pão surreal, A CIDADE NO BRASIL 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 é viva, e também o que dá santeira, e o pagueira, tanto que é o meu irmão, o que santeira, o agravai, o que tudo é tiro inteiro, é bimbo que é frenta, é bimbo que é caro, come-se seu urro, que peia pro sá, o peia pro outro, cê que dizem, mate uma peia, uma peia pro mãe, se é basqueiro de Fideira, que feio cê que dizem, cê vai, se é basqueiro de Fideira, um brilho era vel, um papo era vel, um balu subona, um pa subona vela, um papo era vel, um rapo era vel, um papo erfeste ficicicicatês. Faiz! Um papo era vel, um papo era vel, de fideira tomado��� RXO, um papo era vel, eis um parças. Mas a"... Legendas por TIAGO ANDERSON Minha luta, quando é a luta, Leve-me o que é fluar. O que é isso aí de bom mestre, Que quando é tonel, Lua é, Malgrés, eu vejo, E bimbo já me paguei assim de puro. Malgrés, eu vejo, E bimbo já me paguei, ele me paguei. Se vai passar com o mundo, Porque se é de brum na chuteu, Se é de brum na fórum, E lua é, Mimso do papá. Nós somos um dia que é fidel, Que irá montar na montaña de léterno, Que célébrará Jusquá a sonho, Seu filho que não há, Lemos inocente, E o coração puro, Fácarem puro, Para que saque a montaña, Para que saque a montaña da palé. Se é porque, Não há uma palé, Se é, Não há uma palé, Não há uma palé, Não há uma palé, Que vêm Para que saque a montaña da palé. Para que saque a montaña da palé. Para que saque a montaña da palé. É, 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 Para que saque a montaña da palé. É, 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 É Você conhece as sardas que eu dirijo? As sardas que eu dirijo? Pensei-me! Quando você se lembra, isso acontece com os condensadores, e dizem que o meu querido, nós precisamos falar, nós precisamos falar, não precisamos falar de conversa, mas é sobre o nosso discurso, o telefone, ou seja, talvez nós nós vamos alcançar, nós vamos alcançar, nós vamos alcançar, então nós vamos lá, quando nós vamos lá, eu vou falar de bom dia, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, estamos aqui, vamos lá. Nós vamos lá, vamos lá, nós vamos lá, Eu digo é que realmente é que Jesus quer falar, ele livre e não pode? Porque, a vida diz assim, o diabo é o que nós somos todos nós como um lío rejizante. Porque a vida só diz que isso é que o Senhor tem o rejeito para levar a vida. Mas a vida é que não tem que se tornar para dar vida. Mas nós vamos remarcar que nós dizemos o que é que é o que é? É para dizer o que você pode passar e amar na frente como você Errela pra tomar frente como ele. Mas não virou Anfang, assim eu não sei. Vem in Leftover na cama sempre, nas Nunca e sexta, nos comentários Cristo. Sem isso diferente como você está nos penetrares. E segundojis, fomos para você entender o que isso não vai acontecer o que ele está acontecendo. Como vocês vão Academic nesta collision de frente como você paymentaثر com a crédito Então, nós temos uma estratégia de balanço, A segunda forma de chute, vamos lá no tronco. C'est chute, c'est la chute, il y en a chute, la chute ézuide. La Bíblia se consente. É um homem que não marche, segundo o conceito de méxico, e que não se assine em companhia de moqueiros. Mas a chute, é que nós nos deixamos drainer, por as boas companhias. Or, as boas companhias corrompem as boas. Quando você está na sua carreira, que é realmente equilibrada, onde você está interessada em companhia, e depois, você está em companhia em companhia, e depois, você está em companhia em companhia. Cada 1 de fevereiro, Senhor, tire o contato. Zamora-seimistroores quais? Mesmo interiante Corrientes, A gente está em companhia, A gente está em companhia, A gente está em companhia, E os acas nós mestrouaster mesmo, São pessoas ou nuvens DOCA Screen, Eles me jogaram todas elas, Quem quer mais? Acabar com ás mas? E não 제대로 abandonar o candidato, A gente tira apenas de caras senhores, Amém. Amém, amém. 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 A primeira chute, é a chute em Tioci. Nós nos contamos a história de uma mada pastor, que é muito feliz, que é a mada 2ª pastor na igreja. A minha história é porque a gente que explica a minha história, tem acesso para me dar um livro. A mada 2ª pastor é extremamente feliz. Há方 a sede, mas para a respeito, como respecta a disciplina, Mas a imagina como é que a metido um documento numeral 1 de Diagona, a reencar a dinósio. Maravilhoso! Que ele abenca a ótimo! � D'ailleurs, sempre que ele brava, de dirigida a tempo, de reprimida a seu telefoneア. E aí, bom lugar que só que tal? Quando o pastor fala que o pastor sempre faz o serviço, o pastor sempre faz o trabalho. Hoje o pastor sempre faz o trabalho. O pastor sempre faz o domingo na igreja. O pastor diz que o pastor já faz o domingo. Bom, isso é uma curiosidade porque o pastor já faz o domingo. Bom, eu disse que o pastor já faz um problema e que a gente faz a manchinha lá. O pastor já faz o domingo na igreja. 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 E ela fala sobre o caso, o que ela tem uma dona que tem um núcleo com violência. Núcleo! E aí ela está pensando, ele diz, que o time de ver, não é assim? Não, não é assim? Não, não é assim? Não, não é assim? Não é assim? Não é assim? Não é assim? E aí, então, o senhor me deu conta que ele fez um bom choqueiro. O que foi que ele fez, o senhor? Ele fez quase 10 anos de dinheiro quando ele foi psicólogo. Porque ele foi quase louco. Ele falou que ele fez um bom choqueiro. Como ele fez um bom choqueiro? Depois de 15 anos de casamento, ele falou que ele fez um bom choqueiro. Ele falou que ele fez, ou understandable que ele fez a uma honra. Por que ele fez um bom choqueiro. Em perguntas do seu bom choqueiro dasamolhas. Não há ninguém que saísse, mas porque isso é automático. Não há um nível indústível ou indústível. Não há um nível 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 indústível. Ajuda um nível indústível. Tem um nível indústível. Não há um nível indústível. Presidente de Jesus, do nome do Senhor. Que formos indústível. Porque Deus pode existir a palavra de Deus, que Deus pode ser a minha causa. Eu sou tudo, eu sou jero! Eu não vou mais! Eles vão me ver você! Eles vão me ver todos vocês! É o que 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 é E então? É o que é o que é? Ali, Ali! Jair de Deus te encerraram! Aí eu nunca mais eu não vou mais aqui eu faço o número pra eles! Ah, mas não! O que é o que eu morro que eu não acuso, é o que é o que eu morro que eu morro em casa! Se eu me lembre que é o que eu morro de casa! Ok, eu também para falar com vocês. パ É isso aí, os meses. Nós somos nossos famílios que não existem. Nós temos que levar nossa mãe. Nós temos que levar nossas mãos a todas as pessoas que já morríamos. Nós temos que passar dessa visão. Na universidade, nós temos que passar nossa relação. Nós temos que levar a passage. Nós temos que tomar esta questão, como eu tenho que levar essa esfera? Boa tarde por que seja sempre mais uma esfera. Para levar meus alunos. Para me levar heels a tudo. Mas o que é que nós temos que levar. o senhor nosso x 2 zero E aí Claro que não poderia não ficar explicado. Agora, amigos e eles falaram que mas nãoалось fazer isso. E eles dizem que eles podem estra labeled zinhular na personalidade da nossa vida e levar tudo. Acredito que eles pensam que apenas eles tudiam, Eles dizem que eles eles se atreventam a dor no final. com? Bebekah ticket é mulher cimdato hot mam 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 vamos E o que você sabe, o que você sabe, é que você sabe, não tem ninguém. Então, o que eu acho que não sei o que é a palavra de Deus, a palavra da paz pra que você possa ter tessas. Que não é que você sabe que seja a tessas, que não seja pra quem está a tessas, Mas não há quem está a tessas, mas se tessas. é um grande Deus. 2A é um grande Deus, que serem atendidos na montanha. Não digamos não, não digamos, não diga a mãe de uma história na essayagem. Não digo que são aí que morrera, isso é feito e sabe que morrera, não dizem que morreram. Só que morrera na bênção do o da terra e morreram. Não sei. Por que eu tracem os tempos que perdoam a decisão? Para servir os que morreram e sentir o que morreram. Porque mesmo que fizeram passas, mesmo que vi fêmeas passas, mesmo que se gafas passas, O que eu tenho aulas O que diante, que mentirou o palmeço O que eu falo não posso fazer assim Mas a minha mulher para a casa Ai que me pediram para a porta O que eu tenho aulasko Os que deante que eu conheçoек o palmeço O que eu tenho aulas de palmeço Hoje e eu assim a vontade da minha cama O que eu tenho que fazer assim 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 Pelo que eu tenho que fazer assim vamos falar com todos aqui. Agora vamos ver aqui, nós vamos falar, Estamos voltando todos aqui, vamos ver aqui, vamos, vamos ver aqui! Vamos! Vamos! Amém. Amém. a gente até hoje com um desafio, uma vida com um desprez, que eu não fui lá para que nós fazer dire sobre! Que a gente tem de saber disso, mas é como eu�� Dassel stood. Porque essa palavra deve ser feita desde a casa. É uma para o que é feita, que ela vem feita. Eu tenho um enoho, e essa vamos viver, o que é que é que eu não faria que eu digo. É que aqui temos uma coisa que tem que fazer, não é isso. Amém! 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 Jesus responde, ele disse, eu lhe tiro, ouvertemente, não é para nos olhos, ouvertemente, e para todos, eu não vos é chaleco. Reflexão para o Senhor, que, ou mesmo todos, ou diz o Reisier, ou mesmo todos, ou diz o Léglise, ou diz tudo, ou diz tudo, ou a cherché para tuar todo mundo, a toda a gente, a toda a gente. Est-ce que para que theirs foi ontividu nos 16acaus ? E até testa-te nunca égonzido a interesse da benediction de libertaria. Diversidade a liberada aos jovens, na sua cozinha Ils vão dizer que denen a atua gente não estiver Ou seja, para vocês tenham na rotação Mas vamos como se serem desenvolvidos Vamos começar Vamos começar Vamos começar Vamos começar Vamos não vamos nossa Vamos vamos começar Vamos nos vamos Minha parte dele até o volume do que está. Minha parte dele até o volume do que está. Porque essa primeira questão que eu fiz na minha mente. Eu disse est're's que vile avant? Minha parte dele vile. Vile vile avant? Ou vile vile a fé? Zesteelin vile avant. Zesteelin vile antes. Zesteelin vile perigo. Vile a fim. Vile a fim para minha família. o que Deus vive, Deus vive, Deus vive aqui. O que Deus vive aqui? O que Deus vive, Deus vive aqui, Deus vive aqui, Mas, esperemos Ele Jesus entrar na vida. Eles saberemos, e a surahora Jesus entrar na vida. E a surahora Jesus reparar na vida. Se saudysics reparta na vida. Demo, Nós seiiós, nós seiiós, Muita o julho da terra mal passada Seu o meu próprio velho vai todo mundo Quando o meu Deus lhe fez Porque o destino te exagerou, eu lhe soutenido A meia doce, lhe levou Sobre-me a ser Vida a lheira Leste o meu Deus lhe viva Má cheia não sei lá, papé Má cheia não lhe viva, papé Lhe divina que viva, eu não sei plus De perder ton pied de ventre Como une pierre Tu marcheras sur le lion E se laspique Tu fouleras le lion sort E le drapeau Moune qui se for malhonnête Libra-me-me-do-ture Pessoa-me-do-ture Moune qui se for malhonnête Seigneur-me-do-ture Sou d'accord, sainte-me-do-ture Recevoir flourish Seigneur-me-do-ture Seigneur-me-do-ture Quando a爾ha Moune-do-ture Recevoir Recevoir Como sua douta Como sua douta Champe-lo Recevoir Seigneur-me-do-ture Ou como sua douta Recivoir Recevoir 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 Eu não concordo com a vida da nossa vida. Não, 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 não. Eu não concordo com a vida da nossa vida. Eu concordo com a vida da nossa vida. Minha palavra que eu disse, Senhor, eu concordo com a vida da nossa dimensão. É uma revolução. Nós precisamos fazer o trabalho, na vida e na vida. Nós precisamos fazer o trabalho da vida. Nós precisamos transformar a vida de jovens. Nós precisamos passar a vida de jovens. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. 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 Amém. 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 Aaki do com seuavedra Aaki do com seuavedra E um esse seuavedra Aaki do com sua podre E um sintoma Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Fiz e você mesmo, o que é Jesus que aparente Que é o qual é que não é que ele quer Que ele em Laurentiis, ele não vai se fazer mal O que é que você quer dizer agora? Cherchei-o, chechei-o Es que é Quando ele vai para ascoas Cherchei-o, chechei-o Amém. Que delivre-se a nos Jésis 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 Vamos lá. Amém. 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 Amém? Tome, 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 tome Tome, 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 t SIEMPRE UNA BOE, SIEMPRE UNA BOE SIEMPRE UNA BOE Para que traves a que chacado, que me hizo así que me vuelo SIEMPRE UNA BOE SIEMPRE UNA BOE SIEMPRE UNA BOE SIEMPRE UNA BOE DE LIMINAR SIEMPRE UNA BOE SIEMPRE UNA BOE SIEMPRE UNA BOE Muito bom, gente.